Oi gente, eu sou Juliane Toniolo do canal Pena Itália e nós estamos aqui trabalhando em uma sequência de vídeos das principais despesas da família Toniolo. No vídeo anterior nós falamos da despesa de gás e hoje a gente vai estar tratando da luz, que assim como em qualquer lugar do mundo tem as suas particularidades e o maior desafio nosso como imigrante é chegar aqui e tentar descobrir todas as manhas e como que funciona esse novo universo ao qual a gente corajosamente se jogou. Então me apoia, não esquece de comentar nesse vídeo, curtir, mandar para pessoas que estão vivendo essa mesma situação que vocês, que é morar fora do país, na Itália, enfim, e isso ajuda a informação a chegar a todas as pessoas que necessitam e que gostam desse tipo de conteúdo. Bom, então eu trouxe para vocês aqui algumas regrinhas, tá? Assim como no gás, a luz também tem várias companhias, empresas que fazem a gestão da luz aqui na Itália. Isso depende também de região para região e até na minha região aqui do Vêneto existem várias companhias. Quando você entra num apartamento, já existe uma companhia de energia pré-cadastrada, que era provavelmente do inquilino anterior ou do proprietário. Então, vale a pena você pegar aquilo e avaliar, porque já está com o contador de energia instalado, já está a passagem do nome de um para o outro é muito mais fácil, mas ainda assim vale a pena você pesquisar com as outras companhias elétricas para ver a equivalência do valor do quilowatt hora, enfim, é sempre bom comparar esses preços. No nosso caso, a nossa companhia aqui é Servizio Elétrico Nacional. Ela é uma companhia que para nós foi satisfatória, já era do inquilino anterior, então a gente só fez a transferência do nome da pessoa para o nosso e foi muito tranquilo. Uma coisa que funciona igual para o gás e para a luz é uma taxa de calção que eles retém na primeira conta, tá? Então, esse valor também varia. No nosso caso, o gás tinha sido 70 euros e da luz foi 30. Eles retém esse valor para eventuais despesas, enfim, fica uma conta de luz sem pagar e aí eles depois eles retiram desse valor, mas se você por acaso for encerrar o seu contrato com essa operadora, eles também devolvem ou abatem esse valor da sua última conta, tá? Então, vamos lá para algumas informações importantes. A conta de luz, ela pode ser de duas modalidades, até 3 kilowatts de potência ou acima disso. Para nós residência, até 3 kilowatts é o suficiente, tá? Não há necessidade de pegar mais do que isso. Por exemplo, a nossa igreja já tem 6 kilowatts. Por quê? Porque tem um monte de instrumentos musicais que vão trabalhando ali, tudo ao mesmo tempo, enfim, o que não é uma necessidade nossa da casa, até porque o valor do quilowatts e hora fica muito acima do normal. Outra coisa a ser considerada, aqui na Itália, quando você decide o teu quilowatts, a quantidade de quilowatts que você vai querer em casa, é que a gente não consegue ligar vários eletrodomésticos ao mesmo tempo. A luz sempre cai, porque isso é um sinal que vem que você ultrapassou a tua cota de energia e aí cai a chave. Alguns dos eletrodomésticos têm que permanecer desligados para que os outros funcionem normal e você não saia da cota já pré-estabelecida. Então, isso é muito engraçado, já foi motivo de ter muita risada por aqui, porque é meio né, estranho, mas existe diferença de valor cobrado do quilowatts e hora, dependendo do horário que você usa o teu eletrodoméstico. Na minha conta aqui, fica barato das 19 horas da noite até às 7 horas da manhã, é um valor. Das 7 e 1 até as 18 e 59 é outro valor. Ou seja, você pode, eu por exemplo, lavo roupa à noite durante o inverno, porque não tem sol para secar, então eu utilizo dessa tarifa com desconto. No verão não tem muito como, eu acabo lavando de dia para aproveitar o sol e tal, enfim. Cada um faz a gestão como quiser, mas é importante saber que, por exemplo, eu seco a roupa e eu até com a noite, para aproveitar justamente esse valor aí do desconto. Um outro fator importante é que as televisões, elas já são automaticamente ligadas com a rede de televisão fechada, tá? E essa, o valor dessa conta vem cobrado na conta de luz. Ele se chama canone de abonamento alla televisione per uso privato e ela vem cobrada a cada dois meses, porque o valor dela é nove euros por mês, mas na conta de energia, ela também vem a cada dois meses. Um outro fator que eu quero comentar é o bônus sociale. Existe um desconto na conta, tanto do gás, quanto da luz, quanto da água, para famílias que não têm, às vezes, ainda um rédito ou um crédito suficiente aqui na Itália. Para você adquirir esse tipos de bônus sociale, você tem que acionar um outro documento que se chama IZE, que é um documento que mede as as suas finanças e diz em qual patamar você está dentro do crédito italiano. Se você tiver até 15 mil euros, você tem acesso a alguns bônus. Se você tiver até 20 mil euros, você acessa outros tipos de bônus. Então, dependendo da faixa que você estiver, você vai acessando esses bônus e oportunidades que o governo também oferece. E a conta de luz é uma delas. Bom, gente, eu trouxe para vocês aqui essa média nossa. Lembrando sempre que essa é a minha experiência. Somos uma família de seis pessoas, então pense que a minha máquina de lavá-la funciona quase todo dia. E esse ano, da média, a gente sempre faz um orçamento anual. Nosso orçamento para o ano de 2021 era de 700 euros e a gente acabou gastando 673. Então, também deu para dar aí uma economizada na luz também. Bom, eu quero deixar aqui mais uma dica importante. Normalmente, as companhias, elas não têm os aplicativos no telefone. Então, você precisa ligar e passar a numeração, tanto da conta de gás, quanto da conta de luz, para ter o número correto. Porque se isso não acontece, eles fazem as leituras de acordo com a média. E aí, se a leitura deles for menor e você utilizou mais energia, vem na tua boleta o tal do congualho. E esse congualho, normalmente, são as surpresas que a gente acaba recebendo por causa dele. Na companhia, você sabe direitinho como que é a regra daquela companhia. E aí, você consegue estabelecer o que vai ficar mais viável e a forma como você vai conduzir as informações. Então, nesse ano de 2021, a nossa família gastou 673,77 euros no ano todo, de janeiro a dezembro. Assim como na conta de gás, a conta de luz, ela também, você pode escolher a modalidade de cobrança, que a gente está sendo ela mensal ou bimestral. E eu acho que até algumas companhias têm trimestral. A gente optou por bimestral. Então, as contas sempre são janeiro, fevereiro, março, abril e assim por diante. O maior período de consumo de energia é no inverno, aonde isso tem uma alta significativa. Por quê? Que 4 e meia da noite, da tarde, já está escuro aqui pra gente. E as faturas mais baratas são a do verão, porque a gente tem horário de verão aqui também e 10 horas da noite ainda tá dia. Então, você não é que precisa ficar utilizando a energia. Bom, gente, espero ter ajudado vocês trazendo mais um pouquinho da nossa realidade aqui pra ajudar vocês aí na formatação dos custos. Como eu falei, as companhias elétricas são diferentes de região pra região. Então, é bem importante que você preste muita atenção no contrato que você está assinando, quais as opções que você vai escolher, porque não existe um padrão. na Itália é aquela coisa. Mas a gente se adapta e consegue, tá bom? Um beijo da mama, até o próximo vídeo. Se inscrevam no canal, comentem aí esse vídeo e me tragam, por favor, outros conteúdos que vocês querem que eu esteja falando por aqui. Tchau, tchau!